Ping Pong do Oráculo Neste momento, apenas as lamparinas da danação As nossas tossas do Hades As lanternas da perdição foram acionadas E na tela da live, pra você que está nos acompanhando Mais um Ping Pong do Oráculo está no ar Isaac e Felipe, boa sorte porque vocês vão precisar Pergunta número 1 no Ping Pong do Oráculo duplo Isaac, o segredo pra dar uma cortada perfeita É fazer o movimento correto da mão Você sempre quebra a munheca? Não, quebra a munheca não, vai ser que dá fora da bola Pergunta número 2 no Ping Pong duplo do Oráculo com os campeões Felipe, no vôlei, o match point é muito disputado No Sada Cruzeiro, em quem você confia na hora do match? Eu acho que deixa a responsabilidade pra mim mesmo, cara Eu vou definir ali o ponto no final Ele não quer dar espaço pro Ricardão Ele não quer dar espaço pro Ricardão Mas tá só começando Isaac, algumas quadras de vôlei tem piso emborrachado Outras tem piso duro No duro, você rala mais? Só você pode falar Ralar não, mas eu trabalho forte pra poder fazer um bom trabalho do vôleibol É, ressabiado, né? Mais uma pergunta de número 4 no Ping Pong do Oráculo com os campeões do Sada Cruzeiro No 98 Futebol Clube Felipe, se você vê o Isaac na rede, você levanta pra ele colocar no fundo? Olha, essa ali não é a melhor função não A função essa seria do William No caso é o William No caso é o William Sobrou pro William Pergunta número 5 no Ping Pong do Oráculo Isaac, você está convocado pra jogar as Olimpíadas do Rio Se o Comitê Olímpico pedir, você leva a tocha na abertura? Olha, olha, olha Tá valendo a Olimpíada do Rio Tá valendo Pergunta de número 6 no Ping Pong do Oráculo Felipe, quando o William levanta as bolas pra você, você mete a mão? Tem que sentar a mão, cara, não tem jeito É, tem que sentar a mão Com força, né? Com força, não tem jeito Não vai dar Vai vir até estrela, menino Não, então, velho Isso, isso Isso inviabiliza o Caboclo, hein? Mais uma pergunta no Ping Pong do Oráculo Isaac, a transportadora Sada, patrocina o Cruzeiro Na frente da camisa, fica o símbolo do clube E na parte de trás, fica a Sada? Não, atrás só tá escrito Isaac mesmo Só Isaac, né? Boa, boa, boa Última pergunta pra fechar com chave de ouro O Ping Pong do Oráculo Com os campeões do Sada, Cruzeiro, Isaac e Felipe Essa eu imagino que seja pra você, Felipe Felipe, Sidney dos Santos Júnior Mais conhecido como Sidão É um grande jogador de vôlei Sidão no time do Cruzeiro É realidade? Não Não